Por falar sobre o meu tempo de serviço prestado ao futebol paranaense, ao futebol brasileiro, eu acho que vai acabar o programa e nós continuar falando. Eu acabei há 15 dias, acabei de receber uma placa que foi colocada no clube pelos 60 anos de sócio remido do Curitiba. Eu comecei no Curitiba como acadêmico de medicina. Fui trabalhando, convivendo com grandes presidentes, com grandes diretores. E na sequência disso aí, nós viemos em 1985, tivemos a felicidade de, como vice-presidente médico, sermos campeões brasileiros. Na sequência, em 2007, não como médico, mas como coordenador de futebol, eu fui investindo na base, se você se lembra daquele time de 2007, de Henrique, Henrique Dias, Pedro Quem, e investindo na gurizada e sendo aí, como coordenador de futebol, novamente campeão brasileiro. Outras vezes, campeão paranaense, como vice-presidente de futebol, cargo que naquela época existia. Experiência a nível internacional, porque disputamos libertadores junto com Curitiba, no Equador, nas cidades de Guayaquil e Iquito, junto com, inclusive, o Cobangu, que estava conosco naquela época. Oito anos como vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol, atuando administrativamente, prestando serviço não só ao futebol paranaense, como ao futebol brasileiro. Naquela época, o Moro Moura, presidente, ele era deputado, vivia mais em Brasília. Então, quem frequentava as reuniões de CBF, Rede Globo e Clube dos Treze, era a minha pessoa. Outro dia, eu ouvi um rapaz dizer, a Viallet diz que tem experiência e que tem trânsito livre no futebol brasileiro. As pessoas hoje são de hoje. Evidenta que as pessoas de hoje não são as mesmas de 20 anos atrás. Mas nós tivemos, essa semana, uma declaração, semana passada, uma declaração do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que atualmente exerce o cargo de vice-presidente da CBF, nos dando apoio, recomendando o voto na nossa chapa, voto no João Carlos Viallet, que tem trânsito livre na CBF. Eu acho que isso basta. João Carlos Viallet, o senhor tentou por duas vezes já, e nas duas vezes não teve sucesso, uma com o Jair Cirino e agora a última com o Samir Namur. O senhor tenta mais uma vez a eleição à presidência. O que o senhor acredita que hoje mudou no universo daquelas pessoas que votam no associado para que agora a escolha seja o senhor como presidente do Curitiba? Olha, em 2007, aquela primeira campanha que o João Edson nos lançou candidato e nós perdemos a eleição por um voto, três conselheiros nossos não vieram, não foram votar, não foram votar neles mesmo, aqueles que precisavam votar para eles serem eleitos. Na outra, na eleição de três anos atrás, problemas, sabe, por picuinha, houve uma divisão da oposição. E o Wilson acabou lançando um candidato, que acabou sendo o último colocado, mas os dois grupos somados juntos fizeram 1.700 votos e ganhou a situação em torno de mil votos. Eu não era candidato a presidente agora. Eu fui procurado pelo Giovanni Gionedes, com um grupo de pessoas que achou que eu era a pessoa mais indicada no momento que tinha experiência para ser candidato a presidente do Curitiba. Mas o que me levou realmente, além do sonho de ser presidente, duas coisas. Primeiro, um projeto que existe desde dezembro de 2017, que começou a ser elaborado pelo grupo, projeto esse que foi registrado em cartório em fevereiro de 2019 e que é um projeto para 10 anos. Não é aquele projeto que normalmente vem quando tem um candidato, vai lá, pega duas, três pessoas, faça um projeto para preencher protocolos, entrega, três anos depois vem outro candidato, aquilo tudo é jogado fora. Não, existe um projeto de 10 anos. Algumas pessoas têm perguntado, mas como é que vocês vão desenvolver esse projeto? Esse projeto já está embutido numa reforma estatutária em que haverá um grupo separado do Conselho Administrativo que vai ser responsável, junto ao Conselho, de fazer com que esse projeto siga diante nos próximos 10 anos. Viali, quais são as propostas hoje que você tem para o futebol? O Curitiba, nesses últimos três anos, está sofrendo, ficou dois anos de Série B, esse ano brigando para não cair. Na outra eleição, eu dizia que a minha prioridade era, número um era o futebol, dois era o futebol, três era o futebol, quatro era o futebol e cinco era o futebol. Continua o futebol com a grande prioridade do Curitiba. Nós começamos o nosso projeto, a nossa campanha, falando muito em projeto e chegamos à conclusão que o que o torcedor quer é realmente saber do futebol. Nós vamos fazer um investimento como nunca foi feito na história do Curitiba, na base do Curitiba. Ainda ontem, nós temos escutado o candidato de outra chapa dizer que vai acabar com as escolas em torno de 85, se eu não me engano, convênios que existem hoje com as escolas, que empresários estão usando essas escolas de maneira indevida. Pode ser até uma parte verdade, mas você não pode julgar, colocar a culpa em torno de todos os empresários. Existem maus empresários, existem bons empresários, existem maus médicos, existem bons médicos, existem bons advogados, existem bons advogados, existem pessoas da imprensa boas, existem pessoas da imprensa ruim. Em todo o setor da vida privada, nós temos bons e maus pessoas. Nós não vamos acabar com as escolas, nós vamos investir, é a nossa prioridade, nós vamos ter um grupo de pessoas de muita responsabilidade, ligados a gente, que vai fazer a captação de atletas a nível, principalmente de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desses estados de maior densidade. Esses atletas não vão ser trazidos aleatoriamente para o clube, eles vão ser submetidos a uma grande avaliação médica, psicológica, e a eles vai ser instituído um plano de carreira. Esse plano de carreira, inclusive, implica no domínio de uma língua estrangeira, o inglês, o espanhol, para facilitar na formação desses atletas o entendimento deles como possíveis interessados no futuro, quando eles estiverem no domínio da língua, isso vai facilitar. Esses atletas, aliás, um dos candidatos diz que vai construir um alojamento para os atletas lá na Graciosa. Isso demonstra que algumas pessoas não conhecem o Curitiba. Esses atletas, esses atletas da base, hoje, eles moram no Couto Pereira e estudam na escola, na esquina, ali, do Baldino do Amaral. Como é que você vai fazer diariamente? Vai ter que ter um ônibus para trazer os atletas da Graciosa para estudar, esse ônibus esperar para levar os atletas de volta. Isso não existe. Demonstra que, realmente, quem não conhece e não sabe o dia a dia do Curitiba. Qual é a nossa ideia? Vamos falar de uma maneira geral para evitar até as perguntas dentro do que eu estou respondendo. Vamos falar em patrimônio. Couto Pereira. Nós não vamos trazer aqui promessas tipo maquete, como vocês já viram no passado. Vamos construir uma torre. Gente, o clube deve 270 milhões. Deve chegar a 300 milhões no fim do ano. Como é que nós vamos construir torre comercial dentro do clube? Aliás, lá na época do Giovanni, a Walter Torres, que fez o estádio do Grêmio, fez o estádio do Palmeiras, se não me engano foi essa empresa, tentou fazer um projeto com torres comerciais, que naquela época não foi aprovado pela Prefeitura. Não sei como é que está a legislação no dia de hoje, mas nós estamos escutando. Projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós vamos investir no Couto Pereira. É um estádio central que o nosso torcedor vai a pé da Praça Rui Barbosa até o Couto Pereira. Nós vamos investir no conforto e segurança do torcedor. É a nossa ideia não derrubar a curva para fazer tobogã. Na curva dos fundos, nós vamos fazer um acesso para as pessoas, para o nosso torcedor, torcedor do time do povo e com o Curitiba. Nós vamos resgatar o DNA do nosso clube, nós vamos fazer um acesso mais acessível para que esse torcedor possa trazer a sua esposa, seus filhos e usufruir do dia a dia do Curitiba. Vamos investir no patrimônio na Grama Graciosa. A Graciosa precisa de um campus society, um grama sintética, talvez coberta, dentro das possibilidades financeiras do clube. A responsabilidade fiscal deve ser a prioridade no Curitiba. Vamos fazer isso. E vamos fazer um estudo muito criterioso de Campina Grande, para ver o que realmente pode ser feito com aquilo. É bom esquecer que não adianta o Diário, o José ou o Pedro vir aqui e dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, você tem que levar a proposta e eles têm que dizer sim ou não. Bom, doutor Viário, a sua última passagem pelo Curitiba foi em 2009, onde o senhor chegou numa situação já muito complicada, tentando evitar um rebaixamento. Se o senhor for eleito presidente, vai pegar uma situação também bem difícil, com dois meses tentando evitar o rebaixamento do Curitiba, até a eleição, até pelo número de pontos, não tem matematicamente como o Curitiba estar fora da zona de rebaixamento. Pois bem, minha primeira pergunta é a seguinte, presidente, o futuro presidente, se for eleito. Qual é a sua ideia para esse ano e, se acontecer a queda, qual seria o projeto nesses primeiros três anos? Além dos dez anos, como o senhor disse, tem um projeto de futuro. Mas, a curto prazo, como seria encarado o futebol? Para tentar novamente títulos ou tentar uma reestruturação? A prioridade no Curitiba, assumindo o 17 de dezembro, é a montagem dentro da possibilidade de uma equipe, a contratação de alguns atletas, porque, na minha maneira de ver, o campeonato mais importante que nós temos hoje no Brasil é a Copa do Brasil. É o campeonato que já começa, se não me engano, em 3 de março, em torno, no início de março, e que traz a maior rentabilidade financeira. Se ocorrer o desastre do Curitiba estar na Série B, nós vamos fazer o mesmo projeto que foi feito em 2007, quando investimos na base, montagem de uma equipe tecnicamente superior, e que trazia uma média de 30 mil torcedores no dia a dia, no estádio Curitiba, vocês lembram disso, e vamos investir, fazer o mesmo projeto que nós já vivenciamos. Então, nada disso vai ser surpresa e vai nos pegar, como se diz na gira, de calças curtas. Você, como uma boa equipe, você vai trazer o torcedor de volta, você vai trazer o empresário de volta, esse empresário vai ter novamente interesse em patrocinar ações dentro do Curitiba, e essa não. Nós estamos trabalhando com um grupo de 5G5, que tem história e tradição na história do Curitiba. Nós temos o Espeto, que é proveniente de torcida, nós temos o Jango, que é uma pessoa que tem 12 cursos de formação, inclusive no exterior, nós temos a Mariana, mas quem é essa Mariana? Mariana é uma advogada, uma empresária, primeira mulher em 111 anos da história do Curitiba, que sozinha já realizou mais empreendimentos para o Curitiba que todos os G5 de Outra Chapa, entendeu? Ela tem mais tempo de associada do que candidata a presidente de Outras Chapas. Então, quer dizer, nós somos um grupo que conhecemos a vida do Curitiba, vamos trabalhar, vamos priorizar o torcedor, o torcedor vai ser a nossa prioridade. E eu espero que você, torcedor, não seja novamente enganado por promessas vans. Maquetes, plano isso, plano aquilo, vamos fazer aquilo. Outro fato, tem um candidato que diz assim, quando nós preconizamos, junto no escritório do Giovanna de Onedes, a possibilidade de união. A Ovialle foi o responsável por não querer união. É verdade, naquela primeira reunião que nós fizemos, eu disse que gostaria de ser candidato a presidente, exatamente pela minha idade, que eu não tenho tanta propensão de ficar, mas nos próximos 10 anos, tentar ser candidato. Então, eu aceitaria, no momento, ser candidato. A mim foi perguntado se eu aceitaria a FEA G5, eu disse que não. Mas que eu, embora colocasse meu nome como candidato, se na reunião, na possível união que estava se preconizando, houvesse um nome de consenso, eu abriria a mão, sairia da candidatura e apoiaria, embora não gostasse, não quisesse ser G5. Porque você ter o ônus de ser presidente ou ser G5 é o mesmo. Eu me colocaria à disposição do clube para ajudar, mas sem aquela responsabilidade de ter que estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ô, Viali, você falou da dívida, que deve chegar em 300 milhões no final do ano, e você citou a parte de montar uma boa equipe. Como vai ser a captação de recursos para você poder fazer isso? E, além disso, ainda ter que pagar tanta dívida antiga? Olha, eu fiz... Durante essa campanha, nós não estamos fazendo promessa, mas eu vou garantir agora, nesse momento, para o torcedor, que nos próximos três anos, junto com o Giovanni Johnedes, que se colocou à nossa disposição, e já fez isso no passado, quando foi presidente, nós vamos resolver o problema dessa dívida do Curitiba. Você, com a montagem de uma equipe altamente competitiva, você vai trazer o investimento de volta. Você vai trazer o torcedor, você vai trazer o empresário, e, evidente que nós vamos ter que aproveitar o nosso conhecimento, nossa experiência, nossa ligação com a CBF, nossa amizade com o presidente da atual, da Federação Paranaense, onde nós atuamos por oito anos e temos grandes amigos. o nosso relacionamento com outras equipes da Série A, para que possamos montar, através de parcerias, uma equipe competitiva, sem grandes gastos para o Curitiba. Presidente, candidato a presidente, João Carlos Viali. Minha pergunta agora vai... O senhor falou sobre as categorias de base, né? Relacionado a exatamente isso. Não precisa me chamar nem de doutor, chama de você, Viali você. É, né? Mas é que é pelo costume, porque o senhor é um médico, né? Para quem não sabe, conceituadíssimo, né? Mas você, então, falou sobre a categoria de base. Como deve ser, ou se existe uma fórmula, qual seria a sua ideia do clube do Curitiba? Um clube comprador, como acontece ultimamente, nos últimos anos, ou um clube formador? Coisa que não tem feito nos últimos anos, mas eu lembro que o título de 85, se eu estiver enganado, se você estava lá, pode me confirmar, uma boa parte dos atletas eram oriundos da base do Curitiba e foram campeões brasileiros, né? Olha, eu vou repetir o que disse. O Curitiba, hoje, o clube e outros clubes do futebol brasileiro, que não investirem na formação de atletas, não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? A prioridade nossa, dentro do futebol, vai ser realmente o investimento na base. A parceria com essas 85 escolas que tem, ontem, inclusive, nós visitamos uma dessas escolas que tem 650 alunos. Como é que um candidato pode chegar aqui e dizer, vou acabar com as parcerias, vou mandar todo mundo embora do clube, vou entrar lá. Você tem que ter respeito com as pessoas que hoje trabalham no clube, certo? São pessoas que têm família, que têm filhos, que vivem e que estão preocupadas. Puxa vida, será que você vai mandar embora? Não. Você tem que entrar no clube, fazer um diagnóstico do que está acontecendo, tanto na parte administrativa. Aliás, o nosso grupo tem interesse em criar cursos para essas pessoas que trabalham na parte administrativa. Porque dentro da formação dele, esses cursos dentro do próprio estádio, ele consiga ser cada vez melhor na sua função, trazendo para isso benefícios grandes para o clube. Nós vamos... Tem hoje o torcedor que ele vai na arquibancada, ele senta com meia dúzia de amigos, ele toma uma cervejinha, ah, eu faria isso, eu tirava esse. Futebol tem uma coisa muito importante, tem que haver harmonização entre atletas. E quando eu digo atletas, eu digo atleta, esposa, sogra, cunhado que está pedindo dinheiro emprestado, que está deixando o atleta louco, essa harmonização entre comissão técnica, diretoria. Isso foi o que nós conseguimos em 2007, fazer essa harmonização, eu conheço isso. Vocês falam muito aí em fazer debate. Evidente que outro candidato não pode fazer debate e tem que recusar participar-se. Porque se eu tivesse num debate com eles, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte, você poderia dizer qual é o teu histórico e o que você produziu para o Curitiba nos últimos cinco anos? Ia ter que ficar calado, porque não tem história nenhuma. Nem ele, nem os outros componentes do G5. E o debate ia acabar na primeira pergunta. Então, é evidente que essa pessoa tem que fugir desse debate e falar em projeto, 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 porque nós fizemos um projeto, temos um engenheiro de Itaipu. Pelo que eu entendo, Itaipu é uma empresa de eletricidade. Não tem nada. O engenheiro de Itaipu fez um projeto, pagamos 90 mil por esse projeto. O nosso projeto começou a ser elaborado em 2017, no Natal de 2017, quando nós perdemos a eleição. Esse projeto está registrado em cartório desde fevereiro de 2019. Entendeu? Quer dizer, não é um projeto aleatório que foi feito da noite para o dia. Entendeu? Não sei se vocês tiveram acessos ao projeto, é bastante extenso, mas realmente é muito interessante. Mas, quem vai decidir hoje o futuro do Curitiba, quem vai decidir o que quer o torcedor para o Curitiba, vai ser ele. Ele, no dia 12, ele tem que comparecer para votar, ele vai definir o que ele quer para o clube, que quer continuar acreditando em projetos que já vêm de alguns anos atrás, projeto ISO, projeto Medina, projeto Vencer, nada deu certo, o clube está nessa situação caótica, não sei se vocês gostariam de morar numa torre dentro do estádio Couto Pereira, se for construída, mas uma dessas, tem gente que acredita nisso, entendeu? Quer dizer, nosso projeto, a Gazeta hoje diz, o projeto Pés no Chão, o que é Pés no Chão? Você conviver com a realidade. Uma dívida de 270 milhões, são 150 milhões de uma dívida tributária, são 30 e poucos milhões de uma dívida do ato trabalhista que foi assinado, são 22 milhões com o ProTorque, outras são dívidas... Aliás, ano passado, há pouco tempo, quando começaram a mídia, a mídia, quase não ia falar da mídia, falava que bilionários estavam do outro lado, eu fiz um desafio, que esses bilionários comparecessem ao Curitiba, no dia de hoje, fizessem o levantamento da dívida dos 300 milhões, pagassem essa dívida, não comprometer a pagar, pagassem essa dívida, que eu me afastaria com o meu grupo do processo eleitoral e deixaríamos o clube na mão dele. Já faz um mês isso, eu estou esperando, e até agora não aconteceu. Viali, esse ano é extremamente atípico, pela pandemia que a gente vive, o campeonato vai terminar em fevereiro, e se você ganhar, ou qualquer um, tirando o Samir, que é o atual presidente, vai ter que pegar um time já montado, com um técnico que já está contratado, sem nenhuma possibilidade de contratações novas, e tendo ainda praticamente 12 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa possibilidade disso acontecer? É uma situação calamitosa, para não dizer muito difícil. E aí vem a experiência que você tem do passado. Nós vamos ter que conviver com esse... Aliás, um dos candidatos disse, quando eu preconizo que você, que o presidente tem que agir em cima do coordenador, aliás, ele vai acabar com o cargo de coordenador e de diretor, disse que não vai existir, vai ser o único clube a nível de futebol mundial que não vai ter diretor de futebol. Nós vamos ter o coordenador contratado, o profissional, nós vamos ter o diretor. Agora, esses elementos estarão subordinados à nossa diretoria. Eles não vão ter carta branca para agir. Eles têm que chegar para o presidente e dizer, vamos fazer isso e isso. E não disse o candidato, você tem que dar metas, e depois cobrar essas metas. Aí você vai cobrar a meta, depois que você perder 4, 5 partidas, e tiver rebaixado, aí você vai cobrar a meta? Não. A minha maneira de trabalhar é diferente. Na sexta-feira, eu sento com o profissional de que time vai jogar. Eu não vou escalar o jogador. Mas se tiver atletas com menor condição técnica do que outros, tenho certeza que esse atleta não vai jogar. Se ele vai gostar, o treinador, se ele não vai gostar, ele é um empregado funcionário do clube. Ele tem que se adaptar às decisões do G5. Bom, a minha pergunta próxima seria exatamente essa, Viale, porque acompanhei o seu trabalho e sei que a sua, diretamente na prática, o que você gosta é do futebol, do futebol jogado. Por isso eu imaginava e queria fazer essa pergunta quando o presidente, como seria a ligação com os profissionais. Como você já falou sobre isso, então vou para uma outra etapa dessa, de uma mesma colocação. Se diretamente no futebol, você vai participar, Viale, como é que você encara esse comando do Curitiba, a maneira que é hoje, que é um G5, não um regime presidencialista. Você se sente à vontade de ter um G5 comandando? Você acharia melhor um regime em que você, como presidente, tivesse muito mais poderes? Olha, o Curitiba precisa de uma reforma estatutária, porque hoje existe uma eleição, nessa eleição, diz, ah, venceu A, B ou C, acabou não. Continua dentro do Conselho Liberativo. A desunião é muito grande, formo três grupos, formo conselheiros, qualquer projeto que eu celebre para o Conselho, ele acaba sendo não aprovado por um grupo que é de oposição, de situação. É evidente que eu não penso em ser num regime ditatorial, mas eu acho que você tem que comandar e ter presença diária, se não todo dia, em todos os treinamentos do clube, para que o atleta respeite o presidente do clube e saiba que o presidente está ali para ver a maneira que eles estão agindo. Quando eu fazia isso no passado, quando eu tive, não vou citar nomes, eu tive um atleta que aprontava. Esse atleta veio na minha sala e disse, como sempre, fez juras de amor, que não vou fazer mais isso, vai ficar do jeito que está. Então, eu disse, perfeito. Então, puxei, abri a gaveta, puxei uma rescisão de contrato. Está aqui, assina. Não, mas eu não vou assinar. Ué, você não acabou de falar para mim que você não vai agir de maneira errada? Então, vai depender de você. Eu só vou usar essa rescisão se você fizer, repetir o que você está fazendo. Aí ele assinou. Não teve, 21 dias depois, 3 semanas, ele repetiu tudo e nós mandamos o atleta embora. Então, você tem que comandar o futebol. Dizem, a futebol tem que ser gerenciado com uma empresa. Futebol é mais complexo. Futebol não é empresa. É diferente. Só quem fala que tem que ser tocado com uma empresa, que tem que dar metas, é quem não entende o que é o futebol, o que é o dia a dia, é a complexidade que é você agir entre grupos que 3 aqui, 4 ali, 5 ali e que comandam. Se você não tiver um treinador, moderno, um treinador experiente, que queira, eu penso numa equipe mista. O que é uma equipe mista? 5 a 6 atletas mais experientes com os jogadores da base. Mas se você não tiver um treinador em que seja respeitado pelos atletas, você não chega em lugar nenhum. Viali, você falou já um pouco sobre a tentativa de união das chapas, e eu queria saber de você como é que é o... como é que foi até em questão de conversa mesmo com o atual presidente, Samir Namur, que vocês chegaram a ter realmente esse papo para uma união de chapas. até questão de você foi o segundo mais votado na última eleição. Como foi aí essa conversa com ele para tentar também ter uma união e talvez pegar várias frentes políticas do Coritiba, para tentar fazer o crescimento do Coritiba ao invés de só realmente ficar nessa questão de um monte de chapas para o processo de votação. A questão dos 45 dias esteve aqui em Coritiba jantando aqui o presidente do Fortaleza. e ele disse de que o Fortaleza só conseguiu chegar na situação atual hoje exatamente depois que as correntes políticas se uniram. A tentativa partiu por uma ideia do ex-presidente Giovanni Johnedes de que se nós não uníssemos teoricamente as cinco correntes políticas que existem no clube o clube não chegaria o Coritiba não chegaria a lugar nenhum. Fizemos a primeira reunião nessa primeira reunião estava presente o Samir estava presente o Folador minha pessoa o Jango o Espeto. Foi numa terça-feira marcamos uma nova reunião na sexta-feira e para surpresa nossa nessa próxima reunião de 72 horas depois o Folador não apareceu. E mandou dois representantes dizendo que eles não aceitariam união nenhuma e que iriam tocar a campanha sozinhos. E aí se alardou como oposição a única oposição do Curitiba. Realmente o Curitiba tem hoje uma oposição ao melhor para o Curitiba que é a chapa Curitiba Ideal tem a chapa da situação que está numa situação que todos nós conhecemos e tem a chapa União Coxa Conhecimento e Experiência que é a nossa chapa que conseguiu unir algumas correntes políticas alguns dissidentes da atual situação o Jango que veio conosco. Qual é o sonho do Vialli? O sonho do Vialli é daqui a três anos poder constituir uma chapa um grupo que vai concorrer à eleição numa chapa única. João Carlos Vialli nós temos um minuto e meio para encerrar gostaria que nessa reta final então você falasse diretamente para os eleitores do Curitiba por que merece João Carlos Vialli ser o presidente do Curitiba nos próximos três anos. Torcedor Torcedora você vai definir o que é melhor para o Curitiba pelo amor de Deus não acredite em propostas mirabolantes porque papel aceita tudo você vai votar no dia 12 de dezembro você vai definir o que é para o Curitiba você tem a chance de apostar num grupo que vem de origem no Curitiba espeto de torcida jango de torcida pessoas que conhecem a vida que vivem o dia a dia do Curitiba está nas suas mãos o que você quer melhor ou vai aventurar de novo ou vai votar e escolher o conhecimento e a experiência através de 60 anos de vida profissional dedicada ao glorioso. Perfeito perfeito quero agradecer doutor João Carlos Vialli desejar sorte na eleição mais uma vez obrigado por comparecer aqui na Rádio Banda B uma boa sorte na eleição que tudo dê certo e que esperamos que a maior parte dos sócios realmente consiga ir votar no dia 12 mais uma vez obrigado e dizer que eleito presidente vocês terão as portas do Curitiba abertos para a imprensa de uma maneira geral obrigado João Carlos Vialli candidato a presidente pela chapa União Coxa falando conosco no dia de hoje assim a gente fecha o segundo dia com as entrevistas e amanhã encerramos a sessão de entrevistas com os candidatos à presidência do Curitiba ao Futebol Clube é isso né Dalke exatamente amanhã teremos a última entrevista na ordem de sorteio a chapa Curitiba Ideal do Renato Folador estará presente também aqui na Rádio Banda B 6h36